Que culpa tenho eu de ser feliz? Não vou ficar por aí Gemendo e chorando nesse vale de lágrimas Eu nasci porque quis Me apaixono fácil Quando sinto meu peito incendiar Brigando e fazendo amor com Deus e o diabo Em qualquer lugar Então vá, diga ao povo que fico Cantando na chuva, dançando na rua A música sempre me dá Um motivo a mais Pra viver em paz Um motivo a mais Pra viver em paz Que culpa tenho eu de ser feliz? Não vou ficar por aí Gemendo e chorando nesse vale de lágrimas Eu nasci porque quis Me apaixono fácil Quando sinto meu peito incendiar Brigando e fazendo amor com Deus e o diabo Em qualquer lugar Então vá, diga ao povo que fico Cantando na chuva, dançando na rua A música sempre me dá Um motivo a mais Pra viver em paz Um motivo a mais Pra viver em paz Pra viver em paz A música sempre me dá